Música Cuidado Vamos agora mostrar o que é o trabalho de uma subprefeitura O subprefeito Clóvis aí, falamos com ele e ele mandou aqui limpar o mato Rapaz, agora nós temos que falar obrigado pro subprefeito Clóvis Eu disse pro subprefeito Clóvis Olha o mato aqui Já pra tiro agora eu vou retirar Já tem criança ali empinando pipa Vamos lá ver o que eu sei que é uma pipa Música Agora as crianças podem brincar aqui ó Tá certo que ainda falta limpar aqui a grama e retirar esse excesso Mas aqui as crianças já podem brincar mano Música Olha ali o que é que é isso Você não pode acontecer Chega pra mim, você vai lá Olha o menino aí empinando pipa, correndo na brava Música É Johnny 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 e Sidney Ó rapaz Ó rapaz Ó rapaz Ó rapaz Dá uma alegria ver essas coisas acontecerem É só reclamar mano Avisar Avisar Reclamar Mandar e-mail Ligar Pegar no pé Falar mesmo E olha o resultado Subprefeito Clóvis Edu Chaves Ou seria Clóvis Luiz Chaves Clóvis é Clóvis Subprefeito Clóvis Muito obrigado Márcio presta atenção É a obrigação sua mano De qualquer forma muito obrigado Agora nós saímos no lugar para brincar Obrigado Subprefeito Valeu galera Valeu galera É isso Nós do Córrego Riachos Machados Agradecemos aí ao Subprefeito São Mateus Ao Subprefeito Porque dos fiscais Eu estou com uma raiva lascada Mas ao Subprefeito Clóvis Por enquanto O nosso obrigado Essa grama aqui Parece que não Mas é um campo aberto Para meninada jogar bola Empinar pipa Isso aqui também acaba sendo uma área de lazer Mesmo sendo aqui no Rio Ou seja Tá Nós moradores Temos também dignidade Não é mesmo? Jardim Tietê Riachos Machados Esse bairro Ainda é padrão Como se quer Couple ese farming O que é isso? O que é isso? O que é isso?